Vitaly Brustolini, você está aí no Rio, sua palavra sua tinha prometido ao final do primeiro segmento do programa e nós estávamos discutindo as possíveis consequências políticas do que nós estamos vendo no campo de batalha, Vitaly, por favor. Pois é, veja só, o que você disse no fechamento do bloco, que é o tema que a Rússia perca, os Estados Unidos vêm conversando diretamente com a Rússia nesse momento. Eles têm procurado uma saída para o Putin, isso é um fato nesse momento. Justamente porque pode acontecer que haja uma derrota militar tão grande da Rússia que o Putin fique numa situação interna muito ruim. Esse é um dos perigos de um ataque nuclear. O Putin levantou essa bola e eu vou aproveitar para falar nela agora. Porque existem dois tipos principais de ataques nucleares. O estratégico, que é imenso, é de megatons, bilhões de toneladas de TNT, de invalência, e o tático. Então, a teoria é de que se o Putin tiver uma derrota militar muito grande no campo de batalha, ele possa utilizar a doutrina russa chamada escalar para a fase 4, que é um ataque nuclear tático menor. Qual seria o problema disso e quais implicações políticas para ficar na sua questão? A China é contra ataques preventivos. Então, para começar, você poderia perder o seu principal parceiro nesse momento. A Índia já está com um fio, a Índia declarou para o Putin, que essa guerra deveria ser resolvida diplomaticamente e não deveria ter sido. Ele perderia os seus principais aliados. Considerando que, nesse momento, a grande estratégia russa é de substituição à China. Então, Putin fez uma guerra de anexação e desenvolvimento da Rússia, mas, na verdade, ele ficou extremamente dependente da China, tanto que o fornecimento de chips, que chama de produto bolsar, ele não tem, nesse momento, inclusive, para fazer armamento, a Rússia não tem. Os chips vêm de Taiwan, mas alguns maiores vêm da China, ele precisa da China. Ele precisa vender energia para a China e para a Índia. Então, nesse momento, além de uma derrota militar, está em risco a soberania da Rússia, que fica cada vez mais dependente dos seus vizinhos. De uma visão de grande estratégia, teria sido muito mais interessante para a Rússia tentar atrair aliados, usando o tamanho do país, que é o maior do mundo, usando esse vim com a China, que os chips chamam de sólido, como a rocha. Teria sido muito mais interessante isso do que teve uma guerra. Foi um erro essa guerra.